No ano de 2012, eu estava sem poder colocar os pés no chão de tanta dor, cada vez ficando pior. Eu trabalhava como atendente de loja. Ela constantemente reclamava de dores na coluna, queixava também de dores no joelho. Os meus joelhos estavam estralando e com muitas dores. E o ortopedista disse que eu estava com hérnia de disco. Essa pessoa que tem um sobrepeso, que trabalhou com bastante carga, produziu hérnia de disco. Eles falaram que ficar por muito tempo em pé, numa posição só, agravou mais ainda. A coluna é composta de diversos discos intervertebrais. E a principal função é evitar o atrito entre vértebras. Quando por alguma razão ocorre o desgaste e sai da posição normal, passa a comprimir raízes do nervo. Temos então a hérnia de disco. Ele disse que eu precisaria de uma cirurgia. Eu queria passar pela cirurgia. Procurei uma médica do posto de saúde. Como todas as cirurgias, só ocorre um grande risco de ir para a cadeira de roda. Esse disco está na coluna. Se esse disco comprime as raízes nervosas que comandam as pernas, pode ter comprometimento desse comando. E inclusive perder o comando por completo. O que está causando essas dores? Por que eu estou assim? É pecado. Então me mostra. Sempre falando assim com Deus. No dia 3 de fevereiro de 2017, o missionário R. R. Soares comparece à Igreja da Graça de Belo Horizonte. Ilda segue confiante com a caravana de Ribeirão das Neves. Quando chegou lá, na hora da ministração do louvor, eu comecei a sentir uns repuxos no joelho. Durante a ministração toda, eu soluçava, eu soluçava. Choro, porque eu choro igual criança, eu soluçava. E o missionário orou para quem estava com problema na coluna, nos joelhos, nos pés. E após isso, ele mandou fazer uns exercícios. Eu não podia fazer praticamente quase nada. Era a dor o dia todo. E aquilo ali, aquela informação já tinha estendido para os joelhos, para os pés. E agora, Ilda? Agora eu fiquei curada de tudo. Da coluna, do joelho, do pé. Está livre agora? De tudo. Da tristeza, da angústia. Você andava com dificuldade, Ilda? Muito dificuldade. Imita como é que você andava com dificuldade. Eu andava assim, principalmente quando eu levantava. Tinha que segurar na cama, virar de lado, levantar bem devagar, bem devagar. E principalmente para baixar. Fazia isso? Não. Doía, mas... Então vamos abaixar agora aqui. Quanto tempo? Ah, já tem Deus em 2014, né? Doía muito? Muito. Ficar parado assim, nem de brincadeira? Nem de brincadeira. Então levanta agora. Vai andando, filha de Deus, vai. Esse Deus é lindo, pessoal. Glória a Deus, obrigado. Abaixei junto com o missionário, estou andando sem dor. Ela não podia agachar, né? E hoje ela pode, hoje ela pode lavar as roupas. Ela faz, dando graças a Deus, louvando ao Senhor pela cura e pela vitória que o Senhor concedeu a ela. Sozinha, a hernia de disco desaparecer ou os sintomas desaparecerem. Eu acho muito pouco provável que os sintomas evoluam sem nenhum tipo, sem nenhuma intervenção médica ou fisioterapêutica. Eu estou curada, graças a Deus. Para mim, no dia 3 de fevereiro, foi um novo recomeço. Venci, estou vencendo e vou continuar vencendo 2017. Em nome de Jesus. O doutor disse que é pouco provável que a coisa evolua, desapareça. Mas com Jesus não evolui, não. Com Jesus vai embora. A gente amarra tudo, manda embora. É uma reforma total. Na outra oração que vamos fazer, na hora da oração, solte-se em Deus. O povo está precisando confiar no Senhor. Porque senão, não tem jeito. O povo está precisando confiar no Senhor.